da Comissão do Trabalho e da Previdência da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, votar, proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater as condições de trabalho e o impacto sobre o conjunto da classe trabalhadora e da população em geral das atividades de Serra Leste Mineração localizada, próxima ao Corvo dos Justos, na comunidade de Barreira de Cima, no município de Goiânia. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nayara Batista Pereira Rocha, diretora de Estratégia em Regularização e Articulação com órgãos e Entidades Intervenientes da SEMAD, representando Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nayara está? Desculpa, Nayara está virtual. Convido para tomar assento à mesa Giovana Guimarães Menezes, advogada. Desculpa, convido também a Nayara. A Nayara está presente, não está de forma virtual, mas já convido a Nayara e a doutora Giovana Guimarães Menezes. Quero convidar também, para poder tomar assento à mesa, José Maria Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Minas Gerais. Convido também, para tomar assento à mesa, Breno Tiradentes Tavares, engenheiro ambiental, representando Sandro Laj, representante da Serra Leste Mineração. Convido para tomar assento à mesa o Austin Aparecido de Oliveira, diretor executivo do Sindicato Metabase. Itabira, representando André Viano Madeira, presidente do Sindicato Metabase Itabira. Convido para tomar assento à mesa, Claudete Gomes Ferreira, moradora do Corvo dos Justos da Comunidade de Barreira de Cima, município de Goiães. De forma virtual, estão presentes a esta reunião Silvana Areco Rocha, gestora ambiental, Elias Nascimento de Aquino, diretor de controle processual. Meire Aparecida Alves, gestora ambiental. E Fabrício de Souza Ribeiro, superintendente regional de meio ambiente do leste de Minas. Todos, de forma virtual, participando desta audiência pública. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência pública, passo e quero tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, agradecer a presença de todos e todas presentes, de moradores do Corvo dos Justos. Dizer da nossa alegria de estar recebendo toda esta comunidade, lideranças, convidados aqui, nesta audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Comissão de Trabalho, uma Casa do Povo, que recebe mineiros e mineiras para que a gente possa tratar de assuntos relevantes da nossa sociedade. A reunião foi marcada a pedido do vereador José Maria de Divinolândia, de Minas. E também, o José Maria é presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais. Fui procurado pelo José Maria para que a gente pudesse realizar essa audiência, para que a gente fizesse uma escuta e ouvir das partes tudo o que foi e vem acontecendo lá em Barreira Grande, no Corvo dos Justos. Depois que eu fiz uma visita pessoal, in loco, naquela comunidade, acompanhado da doutora Giovanna, acompanhado do doutor Mauro e acompanhado dos moradores da localidade do Corvo dos Justos, tomei a decisão de convidá-los para essa audiência aqui na casa para que a gente possa ouvi-los, ouvir todos e todas. De maneira tranquila, de maneira construtiva, propositiva, buscando encontrar solução para os depoimentos que serão feitos aqui. A nossa audiência, ela tem mais uma proposição de ouvir a comunidade, ouvir as autoridades convidadas, para que a gente possa daqui fazer os encaminhamentos necessários. Quando estive presente no Corvo dos Justos, em Barreira Grande, para mim foi possível, muito claro, que existe a mineração Serra Leste e que a mineração Serra Leste tem de verdade comprometido a vida e a saúde dos trabalhadores e da população que moram no entorno. Eu estive presente no local e vi discutindo com cada um a realidade que eles me passaram. Nós tivemos a oportunidade de constatar problemas ambientais, muitos graves, como a poluição ambiental, através de poeiras que são lançadas ao vento, a população de mananciais de água e de nascente e o desmatamento e o comprometimento da cobertura vegetal e o excesso de ruídos que incomoda humanos e espanta os animais. A mineração Serra Leste é uma empresa de porte médio, com aproximadamente 100 trabalhadores, diretos e indiretos, e uma produção de 450 mil toneladas por ano. A ampliação da mineradora será três vezes maiores a área inicial de 21 para 73 hectares. Hoje, quando autorizada, era de 21 com perspectiva de explorar 71 hectares. e uma população também três vezes maior do que a atual. Tivemos e buscamos informações que a Prefeitura de Goiães arrecada algo em torno de 1 milhão e 700 mil reais por ano com a mineração. Com esses recursos, ela não tem condições de resolver os problemas ambientais da cidade sozinha. Mas também tivemos reclamação dos moradores do Corpo dos Justos que, além de não a Prefeitura não poder resolver as questões ambientais, não se faz investimento público para a comunidade, para a sociedade, que seja na infraestrutura, que seja na saúde, na educação, qual a compensação que aquela população está recebendo pela exploração da mineração naquela comunidade. Sabemos que a atividade mineradora dentro do nosso Estado é fundamental, e também fundamental para essa região e para o país. A gente sabe disso, a gente vê que Minas tem mesmo essa capacidade de explorar a questão mineral. Porém, ela deve ser feita de forma garantindo a qualidade de vida da população, doutora Giovanna, e a mitigação de seus efeitos predatórios. E quando eu fui procurado pelo presidente da Federação e vereador Zé Maria, foi justamente para entender se as medidas mitigadoras estão sendo aplicadas, se estão sendo cumpridas. Tem um morador na comunidade, o senhor Cláudio Gomes da Silva, e de uma família muito grande, vem sendo diretamente afetada desde o início de 2021. Além de ter uma área desmatada, inclusive por retroescavadeiras, ele convive com o resto de animais mortos, inclusive peixes que têm contato com a água contaminada pela mineração. Foi verificado isso em logo. O senhor Cláudio, com 69 anos, e a sua família, vivem do seu trabalho na roça, dependendo da água das nascentes, que, segundo o senhor Cláudio, estão desaparecendo, ou estão todas contaminadas. Águas das nascentes, declarada pelo senhor Cláudio. Nós constatamos também, e que vai ser possível aqui confirmar, pelo superintendente do meio ambiente, o Fabrício da Supran. Nós temos conhecimento que a mineradora apresentou a portaria de Lavra de 2018, e as licenças prévias à LP, à de instalação LI, à de operação LO, em outubro de 2021. Porém, essas licenças foram emitidas em plena pandemia, quando não era possível que a Supran Leste pudesse debater com a população afetada e conhecer de perto o que corre por lá. Diante de tudo isso, eu tive a oportunidade de pedir uma audiência ao superintendente da Supran, doutor Fabrício, quando ele recebeu a comunidade para poder apurar e verificar o que estava realmente acontecendo. Por isso que eu até agradeço ao doutor Fabrício de estar presente nessa audiência. Então, com esses esclarecimentos, eu quero aqui dizer que o debate, que tudo que nós concluímos aqui, as implicações da mineração na região, buscamos somente encontrar saídas para os impasses da população. Eu tenho que aqui registrar o doutor Fabrício, superintendente da Supran, do Valadares, que em todos os momentos que eu procurei o doutor Fabrício para todas as questões, fui muito bem atendido e com uma atenção muito especial para todas as causas, para todas as denúncias que foram, que chegam ao nosso gabinete. E eu não poderia deixar de registrar isso aqui nesta audiência. E a gente precisa encontrar aqui algum debate, Zé Maria, no sentido de a gente ver como é que ficará o ressarcimento, as indenizações pelas partes atingidas e pelos prejuízos àquelas famílias e uma mineração com respeito ambiental, social e econômico. É nesse sentido, é com essa proposta, é com esse desejo que nós estamos aqui hoje recebendo os convidados e os moradores do Córrego do Justo de Barreira Grande. Mais uma vez, a gente ressalta, nós não somos contra a mineradora, mas que nós não podemos concordar com a mineração desde que ela traga impacto negativo para a vida do ser humano e para a sociedade com a poluição, com o descontrole ambiental. Que se pode minerar, que se pode explorar, mas a gente tem que respeitar essas questões. Então, da partida aqui dessas considerações que eu faço, como presidente da Comissão de Trabalho, nós vamos passar a ouvir agora os convidados que compõem a mesa. Após ouvir os convidados e as suas considerações, nós vamos também passar para ouvir os presentes no auditório que desejam fazer inscrição e uso de fala. O espaço é democrático, aberto, e tudo que se fala e tudo que traz aqui para casa fica registrado nessa audiência. E nós buscamos encontrar solução para os problemas que possam ser aqui, mais uma vez, confirmados diante da nossa visita à comunidade do Correio dos Justos. Então, seriam estas minhas considerações e vou já passar a palavra. Eu quero ter uma sugestão de ordem de convidados para fazer a fala, mas eu já vou pedir primeiro para fazer a fala e suas considerações o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa do Estado de Minas Gerais e o vereador José Maria, para que possa trazer aqui as suas considerações. com a palavra José Maria. Muito obrigado. Cumprimento ao presidente e deputado estadual da comissão, Celinho do Cintocel, na qual eu tomo a liberdade de cumprimentar os demais membros dessa mesa, componente, também a comunidade, as autoridades aqui presentes, também a todos que estão acompanhando pela rede social da Assembleia e pela TV Assembleia. Eu vou ser breve, porque o deputado já falou praticamente quase tudo, os problemas. A Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, preocupada com a situação vivenciada pela comunidade ali de barreira de cima no Corre do Justo, nós tomamos a iniciativa de fazer um ofício à comissão, ao deputado, que agendasse essa audiência pública para que pudesse ouvir aí a empresa e a comunidade que ali estão sofrendo ali naquela região. São moradores que tinham sua vida cotidiana tranquila, em paz, e que hoje, após essa mineradora Serra Leste está ali explorando ali o minério, acabou ali praticamente com a vida de todos os moradores que ali se encontram. Nós estivemos ali em loco por várias vezes e a gente pôde perceber perceber que os moradores, entre eles, Sara, que está presente aqui, o Cláudio Gomes, que é um dos mais desafetado e assim os demais, é claro. Perderam o sentido de viver ali naquela localidade ao longo de décadas, criando a sua família, criou a sua família ali, hoje, vê praticamente jogado às traças, máquinas de tudo quanto é natureza, chegando próximo à sua casa, inclusive a esposa dele adoeceu, problema psíquico, de tudo quanto é natureza, devido à exploração dessa empresa lá na localidade. Como o deputado bem colocou, nós não somos contra nem a mineradora e nem a empresa alguma, mas de forma que precisa que faça o trabalho com respeito às leis, em primeiro lugar, às comunidades, o ser humano. Sem falar o ambiental, secando as águas, é triste, é de doer. Você vê ali as nascentes sendo secas pela mineração. Então, como o deputado colocou peixes, bichos morrendo, poeira, as comunidades sofrendo com poeira, que é uma falta de vergonha, pelo menos a água ao mínimo, mas também vai aguar com o quê também? Seca a água. Vai buscar água aonde? Asfaltar, no mínimo asfaltar. água é quebrar o galho. Então, é inaceitável tanta federação dos trabalhadores, junto com a comunidade, assistir isso calado. Precisa que a comissão do trabalho, juntamente com a Assembleia Legislativa e as demais autoridades constituídas para tentar resolver essa situação hora encontrada ali no Barreira de Cima com o pessoal, os moradores que aqui se encontram. Precisa ser urgente. Eu tenho um programa lá na rádio, Vida Nova FM, que todo sábado a gente cobra isso. Fica até parecendo repetitivo, mas a situação não é resolvida. Precisa que as autoridades, nós estamos buscando aqui o apoio que prontamente foi atendido pelo deputado, presidente da comissão, a essa comunidade de buscar um diálogo, resolver isso via diálogo, junto à comunidade, se é que a gente pode falar, reparar, se é que pode reparar os danos, inclusive pessoas que vivem ali da terra, fazendo os seus queijos, vendendo ali os seus franguinhos, vendendo ali a sua horta. Como que vai ficar essas famílias? Qual é o compromisso social dessa empresa? Na mídia, nem o céu é comparado igual, mas na realidade é outra, muito diferente. A gente sempre, eu falo, nós precisamos de contar com o apoio das câmaras de vereador, que eu também sou vereador, não só na qualidade sindicalista, nós estamos aqui com o sindicato também de Itabira, que representa os trabalhadores ali naquela empresa, na região ali, e nós estamos juntos, e aí, deputado, para não tomar mais tempo, porque eu sei que tem muita gente para poder falar, é contar com o apoio dessa comissão, da Assembleia Legislativa, para que possamos encontrar um caminho que seja negociado. Nós não estamos aqui para poder fechar a empresa. agora, do jeito que está, não dá. Não dá. Secando todas as águas, trazendo um impacto violento, social e ambiental para a população e região, isso nós não podemos aceitar. De forma alguma. Nós iremos, a Federação irá denunciar em todas as localidades que existem, os organismos, para essa situação, até resolver a situação, ora, encontrada ali naquela região. Sabemos que várias localidades, várias outras empresas, trazendo também situação difícil. Não é só a mineração Serra Leste, hoje é a Serra Leste, mas nós temos problema com a Anglo-América, nós temos problema com a Vale, que mata, que mutila, que sequela e faz tudo. Infelizmente, agora está tentando reparar aí com bilhões, bilhões espalhados ao Estado de Minas Gerais. Em troca disso, trezentas e tantas pessoas perderam a vida. Mas não é o caso agora aqui, o caso aqui agora é a Serra Leste para nós encontrarmos uma saída através aqui da Comissão do Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É o que eu tinha a dizer no momento, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado ao presidente da Federação, vereador Zé Maria, falou com muito conhecimento, de causa e a gente espera que nesse sentido mesmo a gente possa encontrar, Zé Maria, essa solução. Então, o nosso propósito busca tão somente defender os interesses da sociedade, dos moradores, da população, dos proprietários e também com a manutenção da mineração existente naquela região. Eu quero agora já passar, porque a gente está fazendo uma divisão nas falas para poder fazer uma mediação. Eu quero convidar, logo após a fala do Zé Maria, o Austin Aparecido de Oliveira, que é diretor executivo do Sindicato Metabase de Itabira, representando aqui André Viana Madeira, presidente do Sindicato do Metabase de Itabira, para poder fazer as suas considerações. Antes do Austin poder usar da fala, eu quero registrar aqui a satisfação de estar recebendo nessa audiência, no auditório, os vereadores Adilela, é isto? Adilela, Rosa Gonçalves, Lucimar Ferreira Pinto, Bárbara de Pinho Carvalho, de Goiães, Júlio Célio de Carvalho, de São José do Cury, Jacury. Jacury. Então, é um prazer estar recebendo vocês aqui nesta audiência com a palavra. Então, neste momento, o Austin Aparecido. Boa tarde a todos da mesa e o pessoal da plenária. Na realidade, o que eu tinha realmente de falar, o Jean Maria expôs tudo que colocou tudo de conhecimento do pessoal aí. Muito obrigado. Então, já agradeço o Austin pelas suas considerações. Convido para fazer uso da palavra eu acho que a doutora Giovanna Guimarães de Menezes, mas ela acha que está pedindo para fazer uma substituição? Ou é isso, doutora Giovanna? Não, eu não sei se neste momento o ideal seria porque tem um relatório que foi feito sobre todo ele. Então, com a palavra a doutora Giovanna, a doutora Giovanna para fazer as considerações dela e tem um relatório para ser apresentado nessa audiência que será apresentado por doutor Mauro Menezes, que no momento da leitura da apresentação do relatório nós convidaremos ele para fazer a fala. Mas de imediato a gente já passa a palavra para a doutora Giovanna. Boa tarde a todos os presentes. O microfone. Por favor, pode se mover. Eu já usei tanto microfone na vida depois que eu parei. Boa tarde a todos os presentes. Não vou alongar muito na minha fala porque eu acho que muito do que eu falaria já foi falado pelo deputado Celinho e pelo José Maria, que foi uma das primeiras pessoas, aliás, foi a primeira pessoa a fazer o contato comigo sobre essa situação. Quero dizer a vocês que eu milito há muitos anos com esses conflitos gerados por grandes empreendimentos. e com essa... como é que se diz? O que eles deixam? Esses impactos visíveis e os invisíveis para o órgão ambiental com todo o respeito aos órgãos ambientais que os licenciam. entretanto, como já ter ficado à frente muitos anos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Diocese, Tabira Coronel Fabriciano, da Pastoral da Terra e de vários movimentos de marginalizados, eu sempre trouxe comigo na minha militância como advogada, e nós sabemos disso, e os colegas que tenho aqui advogados, sabemos que o Brasil legal é um, o Brasil real é outro. Brasil legal está em um código, e quando eu digo que o Brasil real é outro, mas um código na sua grande maioria, eles regulam relações patrimoniais, relações de poder. É isso que a maioria dos nossos códigos traz. Aí começam a avançar as leis, mas quando elas avançam, você não tem as instituições necessárias para acolher. Por exemplo, se veio a questão da violência contra a mulher, onde temos lugares que abrigam mulheres vítimas de violência? Não temos. E daí, várias outras coisas que com o avanço da lei foram foram regulados, mas não tem como pôr em prática, porque no Brasil real não existe lugares para atender aqueles que estavam marginalizados, que veio para o Brasil legal, mas que não tem lugar, porque o Brasil real não traz. é isso. Então, eu sempre digo, com os colegas advogados, nós militamos, sabendo. Daí os juízes, os tribunais, criam as jurisprudências, porque não tem ali no Brasil legal, então vamos decidir, mesmo a lei não trazendo a regulação. porque se não existisse isso, porque existem situações que nós temos que fazer, que pensar, principalmente nós, quando estamos trabalhando, em algum setor, que nós vamos mexer com pessoas. estão assim, bem, essa situação o juiz defende, porque a lei, ela existe para decidir e para aplicar a justiça. E aí, quando vai aplicar, nós vemos que essa justiça que deve ser aplicada para algum conflito, alguma coisa que há no Brasil real, e aí o juiz então decide, mesmo não tendo na lei, porque o juiz não precisa decidir sempre porque é legal, o juiz tem que decidir o que é justo, e aí ele vai para o Brasil legal. E aí os nossos órgãos que tratam questões ambientais têm que lembrar que quando ele aprova e fala com tal empresa você pode funcionar, ele tem que entender que ele está aprovando no licenciamento que vai explorar o Brasil real. O Brasil real, por exemplo, que quem licencia uma vale não vê que uma vale construiu um refeitório de trabalhadores debaixo de uma empresa de rejeitos. e quando ele veio, levou os nossos trabalhadores e o Brasil legal está aí ainda pensando se pode dar pensão, se pode denizar, não, A ou B, cujos filhos, maridos foram varridos pela lama de um refeitório em que não foi nenhum estudo de segurança feito para aqueles trabalhadores que iam para ali se alimentar. Então, me desculpe a Serra Leste, mas não sei se ela tem tanta culpa como quem a licenciou. Existe, não existe no Eia Rima que foi feito, eu estou num momento difícil com a perda da minha mãe, vocês vão me perdoar ainda esse estado psicológico que eu estou. Mas não existe no estudo que está ali, que foi feito para licenciar, não existe que a obra ela vai, o que ela vai fazer lá no Barreiras, na comunidade Barreiras, não existe. Não existe o número de pessoas que tem na comunidade Barreiras, não existe no estudo. Não existe o número de trabalhadores ou parceiros homenheiros que eventualmente possam estar nesta área atingida. Deveria estar ou eles não fazem parte do meio ambiente. Eles estão no Brasil real. Não existe. Não existe a situação do córrego do justo se ela secar. Há quantas nascentes já morreram. Então, o EIA, a rima que foi feita, deixa de constar para onde irão as pessoas do Brasil real que já estão sendo atingidas. O ambiente do Brasil real de nascentes, do córrego que estão sendo atingidas. a poeira que está lá, que está já causando problemas para os moradores, para o Brasil real. Então, eu quero, nesse momento, deixar isso aqui registrado, principalmente para quem olhando a legislação ambiental que está aí, verificar. verificar. Meu Deus, mas mora a gente nesses lugares? Está contemplado? Quais são? Qual o plano de apoio que existe complementando esse licenciamento? Existem planos de apoio ao trabalhador rural, de apoio a parceiros e meieiros que, eventualmente, possam ser dispensados ou que não tenham mais autossustentabilidade? Porque essas propriedades, ainda que sejam pequenas, e eu tenho visto isso, por exemplo, quando inundou Itueta, a Vale, lá, mas a Senib, Senib, inundar Itueta, inviabilizar um monte de propriedades, que isso já foi feito quando veio a usina hidrelétrica de Aimorense. E aí, eles não trouxeram também, mas, pelo menos, concordaram e colocaram pessoas em campo para fazer isso. Pessoas em campo para verificar. Aí você vai ver que tem propriedades que não serão mais autossustentáveis, porque vai ocorrer lá também. E não tem plano nenhum de apoio. Eu até trouxe para pôr em cima da mesa, esqueci. Nenhum plano de apoio para parceiro que talvez esteja em uma propriedade em que é a propriedade para ter um parceiro que vai dividir com ele, que já existe lá há anos, às vezes, pegando arroz, que planta na meia, pegando feijão, que planta na meia. Esse é o Brasil real. Essa é a vida. Existem famílias que elas dão conta de viver sem vir dormir na calçada nesse frio, com seus jovens que depois cometem um delito e vão presos e todo mundo que é penitenciário e é segurança máxima. Então, essas famílias costumam desenvolver e viver dignamente morando todas perto uma da outra, porque um não pode ter curral, mas aquele que tem duas, três vaquinhas, usa o curral dele. Criam porcos juntos, atividades que desenvolvem ali, juntos, e que essas interferências prejudicam. Então, é preciso, quando? Não estou dizendo que não tem que ter empreendimento no país, não. Tem que ter. Tem que gerar trabalho. mas o que nós não podemos é gerar trabalho para um, gerar riqueza para os empreendedores e matar a possibilidade de vida daqueles que estão lá atingidos. Inviabilizar a propriedade. Lá, eu fui pessoalmente, cheguei lá, e isso eu quero também lembrar quem estiver representando na Serra Leste. Quando algum de nós ou dessas pessoas chegam, não está chegando marginal, não? Está chegando pessoas que eventualmente, quando vêm, porque o juiz também não vai lá, e decide diante disso e dá uma emissão de posse, como aconteceu lá, dentro dos pequenos proprietários, dá liminarmente uma emissão de posse e vai, e o que ocorre? Quando você chegar lá, chegamos lá, está cheio de cadeado. As propriedades estão com cadeado. Eles já não entram mais. Nós temos aqui pessoas que nunca, nunca, nos seus 70 anos de vida, e os que têm essa idade próxima, depois, nunca dormiram fora da sua propriedade. Nunca. No entanto, suas propriedades estão com cadeado. As porteiras que dão para lá, está cheia de pasto. E eles estão, eles não são, do agronegócio, eles não têm grande rebanho, eles têm lá umas faquinhas, tiram o leite, fazem um queijo, está cheio de capim lá. Está aqui a Sara. Como é que está seu gado, Sara? Sabe? Pois é. A propriedade da Sara, uma pequena propriedade, está com cadeado. ela não entra mais. Ninguém foi lá visitar para saber, olha, a senhora é uma pequena proprietária. Então, eu sou da Serra Leste, nós temos lá um assistente social, nós temos uma psicóloga, e nós temos lá alguém da área agropecuária, algum técnico. Vamos fazer um projeto de recuperação econômica da senhora. porque a senhora vive aqui dignamente, aí vai sair de qualquer jeito e alugar o que, um barracão, o que para morar em uma comunidade. Eu acho que ao dizer essas coisas que eu já disse, já deu para as pessoas entenderem do que eu estou falando. que não consta nada disso, não é a rima, não existe um plano de apoio que contemple a população rural atingida, sejam moradores, sejam parceiros, sejam meieiros, sejam os pequenos proprietários, que eu já falei. Nada disso, e a Supran aprovou, não fez questionamento nenhum, porque eu já fiz, já li outros planos que vêm trazendo o mínimo. Ou se não o faz, nas audiências públicas quando são questionados, já que com a pandemia não se cumpriu a audiência pública, era preciso que isso nascesse se já estava decidido a pedir, a entrar na justiça, a fechar propriedade, a colocar cadeado, a já barrer, a ter poeira, a ter nascentes mortas. Gente, nós precisamos ir lá, ver quantos empregados tem lá e pensar um plano de apoio para ele, não vai lá mais trabalhar. Você vai querer criar galinha? Você vai querer criar porco? Você vai querer criar gado? Vamos fazer um planozinho de apoio, chamar um técnico aqui para ver o que nós podemos. Serra Leste vai continuar? Vai olhar, vai olhar aquilo que não fez, vai olhar o que é fazer e vamos chamá-los. Então, o que eu quero colocar aqui é pedir, com tudo o que expôs, é dizer à Serra Leste, procure o Brasil real de onde vocês atingiram. Vai lá, fala com eles, construam com eles alternativas que não os destruam. Eles tiram o bem maior que eles têm até hoje, viver em paz, porque são autossustentáveis e podem viver dignamente ali com suas famílias. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, doutora Giovanna, pelas suas considerações, acho que muito importante e que somam nesse debate e que está ajudando muito para que a gente possa encontrar a solução. com um profundo conhecimento, doutora Giovanna, a gente agradece aí as suas considerações. O doutor Mauro Dutra, ele vai apresentar um relatório dessa, dando continuidade às considerações da doutora Giovanna. Nós vamos permitir o doutor Mauro para que ele possa apresentar esse relatório, não é um relatório extenso, para que a gente possa chamar o quarto convidado para poder fazer o uso da palavra. Doutor Mauro, a palavra está com vossa excelência. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao deputado Celinho a sensibilidade de ter marcado essa audiência pública, dada a situação de emergência com que a gente se deparou com a comunidade lá da Barreira de Cima. Agradecer também ao doutor Fabrício, que nos acompanha online e que nos recebeu lá em Valadares com toda a prestreza. Agradeço também ao José Maria, a representante do meio ambiente, a comunidade. E agradecer também ao empreendedor na presença do doutor Breno. Doutor, agradeço, é a primeira vez que a empresa se dispõe a nos ouvir. Até agora, o que a gente recebeu foi segurança armado. Infelizmente, o que a gente recebeu até agora foi segurança armado. Então, agradeço muito a presença de você aqui. este relatório, ele está sendo repassado não só ao deputado, mas também aos órgãos e ao Ministério Público na pessoa do doutor Saulo, lá em Goiânia. Isso são pequenos pontos que foram detectados a partir do EIA-RIMA apresentado para o licenciamento da mineração candonga. Então, dentro desse licenciamento foi feito um plano de expansão, é o famoso plano Águia, que é a expansão da mineração, e que, infelizmente, ele não contempla aquilo que é de essencial em qualquer empreendimento que envolve meio ambiente. O meio ambiente, ele não é feito só de água, nem de bicho, ele é feito de pessoas também. Então, nós precisamos destacar as pessoas nesse EIA-RIMA. Ele é um estudo de impacto ambiental que envolve pessoas. E as pessoas que circunscritam, que circunvizinham esse ambiente da expansão da Águia, elas estão sendo, literalmente, levadas água abaixo. Falo isso porque eu estive lá nas águas de dezembro e vi a situação precária que nós vamos expor aqui agora. Peço a Daniele que comece, por favor, Daniele, a colocar... É um pequeno PowerPoint, doutor. Nós podemos repassar vocês aí depois o relatório completo. Pode começar, Daniele, por favor. Não consegue passar no vídeo? Vocês estão conseguindo ver aí? Ah lá. Pode voltar alguns slides? A interferência da Serra Leste. Pode passar? Isso é o que a Serra Leste fala, a sua missão. Pode passar, Daniele? Isso era como era antes o habitat da região. Essa é a propriedade do senhor Cláudio. Como vocês veem, tem dois tanques aí enormes de piscicultura em que ele tinha um parceiro chamado Marcos. Não foi contemplado em nada no estudo da empresa. Não consta nem esses tanques de piscicultura. Pode passar, por favor, Daniele. Essa ainda é a propriedade do senhor Cláudio. Pode passar a próxima. Essa é a propriedade da Sara e do Vander Lúcio, a segunda propriedade afetada. Podem notar que tem uma cachoeira no meio. Tem uma cachoeira no meio. A próxima, por favor, Daniele. Essa é a propriedade da Sara. Oi, gente. Essa aqui é a área da Nascente. E como vocês podem ver, é virar o telefone que as máquinas já estão já estão divulgando tudo, os motor-serras. Então, essa parte aqui, né, que seria preservada da Nascente, né, como virada de telefone, vocês já veem. Oi! Oi! Yes! A próxima, Daniele, por favor. Bom dia, gente. Vim aqui fazer o vídeo e mostrar pra vocês que bem mais precioso que nós temos, olha. Olha pra você ver. Olha a bica d'água. já aconteceu muitas vezes na nossa cidade faltar água. Aqui nunca diminuiu. Eu vou mostrar pra vocês a distância que é essa nascente da casa. aí, vem, aí, vem, vem uma bendita mineradora que diz que tem autorização, tem autorização pra pegar e entupir até a nossa nascente. Olha pra você ver se não é um milagre de Deus. Olha só a situação. Água correndo por todo lado. Aí, eu peço aos senhores ambientalistas que cumprem a lei, não deixa acontecer uma coisa dessa, não. São milhares de vidas que dependem disso. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo. Aqui ninguém morre de sede. Não é que a gente é contra... Só um minuto, Daniele. Eu gostaria de sensibilizar a todos que o fato de Minas ter minério, a gente não pode esquecer que Minas também é de água. Esse estado também é conhecido como a caixa d'água desse país. É daqui que sai o Velho Chico, é daqui que saem vários rios que abastecem. Principalmente a região mais populosa desse país. Então, nós temos que tomar cuidado. Quando falar de mina, não é mina só de minério, é mina de água também. Por favor, Daniele. vocês veem, esse não é um milagre. A água jorrando de dentro da terra. Olha, veja bem, aqui está saindo praticamente três mangueiras d'água cheia. Quantas famílias que isso aqui não está alimentando. Então, a gente pede às autoridades que, pelo amor de Deus, não deixa esse povo acabar com esse bem mais precioso que nós temos. A água está secando no mundo inteiro. E ele chega e diz que tem autorização para desmatar nossas nascentes. Olha para você ver. Aqui está a casa, não tem 30 metros de distância. Aí, como eu estava falando, ele chega falando que tem autorização para isso, aquilo ou outro. A gente vai na polícia do meio ambiente e eles falam realmente tem. Mas a polícia ambiental é para quê? Não é para isso? se um de nós vem cá e corta uma árvore na beirada de uma nascente, nós é multado, nós é preso, nós cometemos um crime. Quem é que fiscaliza essas grandes empresas? Quem fiscaliza os que têm mais... Pode passar, Daniel. O que que acontece? Esse aí foi o primeiro efeito, tá? De quando a mineração começou. O do senhor Cláudio, e o senhor Marcos, eles perderam o tanque de piscicultura. Pode passar, Daniel, por favor. Isso aí ocorria diariamente, tá, gente? O outro slide parece que não está passando. Pode passar. A água. Sei como a água ficou, esse é o mesmo tanque de piscicultura, tá, gente? Próximo, Daniele. Esse é o outro lado do tanque. Esse é o outro lado do tanque. Esse é o outro lado do tanque. próximo. Próximo. Isso aconteceu por mais de dez dias consecutivos, gente. Peixe morrendo. Qual que foi a nossa recomendação? Ninguém come esse peixe. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Pode passar o próximo. A água secou. Essa foi a consequência daquele lamaceiro que desceu. Próximo. Outra mina de água que foi suplantada. E isso não é a mesma, tá? É outra. Próximo, por favor, Daniele. Dá uma olhada aí pra você ver, Sérgio. Essa é a poeira. Quem aguenta a poeira dessa, olha aí, ó. Essa é a poeira. Esse canudo de poeira aí, ó, tá indo lá pra casa do seu pai, pros vizinhos, tudo pra ir abaixo aqui, ó. Presta atenção pra você ver. Olha aí, o que é canudo de poeira aí. Gente do céu, que mundo que nós chegamos nele. O ar aqui tá pesado, viu? Próximo, por favor. Essa aí é a recepção da mineradora, senhor. Tem um limite de segurança entre mim e a senhora. Mas é você que chegou perto dela. Não, ela que veio. Olha onde você tava. Olha ali. Olha onde você tava. Tá com a filmagem aqui. Tá com a filmagem. Deixa eu te falar. Você terminou de falar? Não, depende. Eu peço que você se sentiu, por favor. Não, só você pode falar? Tô pedindo com a educação. Eu também tô falando com a educação. Pois é, gente. Mas não adianta você estar discutindo comigo. Eu sou apenas um funcionário. Eu não tô discutindo com você. Você tá colocando palavras na nossa boca. De maneira nenhuma. Eu estou te falando. A única coisa que eu peço a você é que o meu emprego pode ser por isso. Eu tenho que passar no Ministério Público e já colocar pra ele. Eu tô aqui como funcionário. Pode passar pra próxima. Não. Onde que eu existo? É aqui, a 70 anos. Criei minha família tudo aqui, nas dificuldades. Como que eu vou sair agora com essa idade que eu tô? De qualquer maneira. Onde eu vou? Eles têm que ver meu lado. Não é só o lado deles, não. Bom, gente. Isso aí é um pequeno... Uma pequena coleta coleta de imagens e filmagens desde que a gente trabalhou no local de dezembro pra cá. Gostaria de agradecer aqui também que eu esqueci a presença dos vereadores lá de Jacuri e de Goiães. Gostaria de dizer a vocês que a área do polígono de estudo da Serra Leste, ela envolve mais de 1.600 hectares. Ou seja, vai chegar em Jacuri, vai examinar e vai afetar mais gente em Goiães. Então, o que nós temos que fazer, estamos aqui fazendo, é como vamos minerar. O que vai sobrar para a população de vocês? Vai ser os efeitos benéficos ou vai ser um cemitério a céu aberto igual Brumadinho recebeu? O que nós vamos escolher? Em certa feita, junto a um secretário de governo de Estado, ele nos disse, olha, um Estado que chama Minas, como bem disse o deputado Celinho, um Estado que chama Minas não tem como barrar a mineração. E, realmente, ouro preto só existe por causa da mineração do ouro, diamantina só existe por causa da mineração de diamantes. Agora, todas essas duas cidades, o que sobrou para elas foi a população, porque a riqueza ou foi para Portugal, ou foi para a Europa, ou foi para a Inglaterra. Como nós vamos condicionar isso agora? Será que vai sobrar para nós ainda outro cemitério a céu aberto? Porque o de água, nós já estamos vendo ali, eu não preciso falar nada, as imagens falam por si. Então, nós temos que delimitar as escolhas, as escolhas que nós vamos fazer para esse Estado, através dessa Assembleia Legislativa, a escolha que vocês vão fazer para a cidade de vocês, através das câmaras de vereadores, do Executivo. Então, nós precisamos, e aqui agradeço a presença de todos, nós precisamos discutir isso. vereador, em Goiânia, em conversa com o vice-prefeito, eles não tinham, ninguém tinha lido um Eia Rima, gente. Ninguém leu o estudo de impacto ambiental de uma empresa que já está minerando na cidade há mais de quatro anos. Como assim? Isso é inacreditável. Como é que você vai receber uma empresa e ninguém lê nada? Ah, vai pagar a Royalty. Gente, Royalty é ínfimo. Royalty é ínfimo. Basta ver o que eles depositaram na ação aí, que eles moveram contra o seu Cláudio Ayassar, basta ver a montante de Royalty que eles depositaram para ele. Não digo Royalty para o Estado, não digo Royalty para as cidades, pode até ser um valor. Agora, os valores com os quais eles deixam os afetados, e aí eu digo os diretamente afetados, eles não conseguem outra terra. Eles não conseguem outra terra. Como eles não têm um plano de readequação financeira mesmo, não é nem readequação de produção, é readequação financeira, porque são pessoas que há 70 anos moram e vivem daquilo que plantam e colhem, e, de repente, mudam para outro local e vão ter que replantar, vão ter que estabelecer método de colheita. E como é que a gente vai fazer? Vai ser assim? Faz isso, deposita, levanta e compra outro? Não é assim, senhor Breno, que podem ser feitas as coisas. As coisas podem ser feitas de outra maneira. Nós aqui não estamos para crucificar a Serra Leste. Muitas das vezes, a Serra Leste nem tem esse conhecimento do que ela está causando, porque a primeira área de vocês era de vocês mesmos. A própria mineração, quando começou, o terreno era de vocês. Então, é agora que vocês estão começando o impacto direto e indireto. E é agora que vocês têm que começar a pensar em já fazer as coisas como tem que ser feito para não trazer para Goiães um cemitério, seja de água, seja de animal, ou mesmo de pessoas. Porque aquele pó de minério ali contém sílica. E quem trabalha com isso sabe o que é sílica livre. Sílica livre dá direito a uma aposentadoria especial para quem trabalha dentro de uma mina. Então, por aí, você vê o que vocês vão respirar daqui para frente. Aí, senhora vereadora, o que é uma mina de minério? Ah, vai fazer a barragem a seco. Isso é um fator. E aquele canudo de sílica livre que está subindo ali? Como é que vai fazer com ele? É isso que a gente tem que ficar atento. Ninguém é contra a mineração. O nosso Estado chama mina. Minas gerais ainda. Daqui sai sílica, sai minério, sai ouro, diamante, água. Sai de tudo. Agora já passou da hora. Ainda bem que temos um deputado sensível que foi lá na comunidade e está disposto aqui a fazer toda essa sensibilização, não só com a mineradora, mas com os órgãos. Convidamos a promotoria. O Fabrício está aqui acompanhando a gente online. Vamos construir junto uma mineração diferente. Não significa que as coisas não podem ser feitas. Elas têm que ser feitas. Tem que ter emprego, tem que gerar renda, mas têm que ser feitas da forma correta. E como nós vamos fazer isso? Vamos debater. Essa explanação é a primeira. Agradeço aqui ao deputado Celinho novamente a sensibilidade, a todos que estão aqui. E o que eu queria sensibilizar a todos é isso. O que nós vamos fazer para que desse Estado saia a riqueza e que nele também fique a riqueza? Não fica degradação, não fica um cemitério a céu aberto, que construímos uma sociedade em que a mineração em Minas Gerais será um estandarte para uma mineração bem feita. Um estandarte para o compromisso social e ambiental. Agradeço muito a todos. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Mauro Dutra. Eu acho que tem aí uma exposição muito forte, com fotos, com depoimentos. E a gente está, doutor Mauro, com essa audiência. E é a nossa proposta, é a proposta da Comissão de Trabalho. Eu acho que é a proposta de todos que estão aqui. Se tem crime, se existe irregularidade, nós temos que buscar solução para essas questões. E temos que buscar esse equilíbrio, o equilíbrio da exploração da mineração, mas também respeitando a vida. Então, as suas contribuições foram muito boas para esta audiência, para que elas possam ser analisadas. Depois de ouvir esses representantes do sindicato, da população, através do doutor Mauro, da doutora Giovanna, nós vamos passar a ouvir agora os representantes convidados do meio ambiente do Estado. E depois nós vamos ouvir também o representante da empresa, que se faz aqui presente. E depois do representante, nós ainda vamos ouvir uma das nossas convidadas aqui, que é a Claudete, e passaremos a ouvir vocês do auditório, caso desejam fazer uso da palavra. Quero convidar para fazer uso da palavra Nayara Batista Pereira Rocha, que está na Diretoria de Estratégia de Regularização e Articulação dos Orgãos de Entidades Intervenientes da SEMAT. Naturalmente, ela está representando a doutora Maria Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável. Com a palavra, a doutora Nayara. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, os componentes da mesa, a população aqui presente. Estou representando a senhora Marília, a secretária Marília Melo, que preza pelo diálogo, pela escuta. E esse processo do licenciamento ambiental, a emissão do ato administrativo, a avaliação dos impactos, a avaliação do IARIM, como foi colocado aqui, é realizado de maneira descentralizada pelas equipes regionais. A equipe responsável pela análise da última licença concedida vai falar em seguida, que é a equipe da Supran Leste Mineiro. A equipe interdisciplinar, responsável pela avaliação e indicação dos atos. Então, estamos à disposição para prestar os esclarecimentos e o superintendente Fabrício, que vai falar em seguida, vai indicar, vai esclarecer os aspectos técnicos envolvidos na elaboração. Agradeço, então, a doutora Nayara. Já convido de imediato para fazer uso da palavra o doutor Fabrício de Souza Ribeiro, superintendente regional do meio ambiente do leste de Minas. Doutor Fabrício. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, doutor Fabrício, estamos ouvindo. Deputado. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite ao nosso deputado. É uma honra falar novamente com o senhor, o Celinho, e demais convidados e representantes da mesa. Ô, deputado, é o seguinte, nós aqui das superintendências estamos trabalhando já numa força-tarefa para verificar o andamento dessas tratativas que estão sendo colocadas em pauta hoje e o mais rápido possível nós teremos um relatório disso. que nós estamos com uma equipe que está ao meu lado aqui, quem está participando online também é o Elias, o diretor da processual nosso, a Meire. Ao meu lado está a Silvana, o Uri Alisson, e nós gostaríamos de escutar nesse momento a toda a comunidade, a todo mundo para, na hora que for fazer as fiscalizações e as vistorias, termos noção claramente do que está acontecendo. concluiu, doutor Fabrício? Doutor Fabrício, concluiu as suas considerações? Parece que caiu a internet. Ô, deputado, a minha internet está me ouvindo? A minha internet está muito ruim aqui. Conclui a minha fala, nós gostaríamos de escutar, entendeu? Para na hora que for fazer as vistorias, as fiscalizações, acompanhamentos a respeito do que das condicionantes que foram colocadas para a empresa, entendeu? Para a gente... Oi, doutor Fabrício? Deputado, desculpa aí novamente, desculpa novamente, eu encerro aqui, gostaríamos de escutar toda a comunidade. Com muito diálogo, sempre. Doutor Fabrício, perfeito. Eu só gostaria de uma informação. Depois que a superintendência recebeu o presidente da federação e os moradores naquela visita que eles fizeram, já chegou a Supran fazer alguma visita em loco na área da mineração? Ou ainda esse momento vai se chegar? O deputado ficou acordado juntamente naquela reunião que nós participamos, que o doutor Mauro ia encaminhar o relatório, entendeu? Para nós, a respeito dessa situação. E chegou para nós essa semana. Perfeito. E nós vamos fazer todas as tratativas. Isso que ficou acordado. juntamente com a doutora que está ao seu lado aí, que eu esqueci o nome dela, desculpa. Acho que é doutora Giovanna. Doutora Giovanna Menezes. Isso. Perfeito, doutor Fabrício. Então, muito obrigado aí por suas considerações e atenção. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra agora o representante da empresa, o senhor Breno Tiradentes Tavares, engenheiro ambiental, representando o Sandro Laje, representante da Serra Leste de Mineração, que terá o tempo necessário para que ele possa externar as considerações por parte da empresa aos pronunciamentos feitos pelos convidados aqui na mesa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno. Hoje eu sou engenheiro ambiental do empreendimento. Eu trabalho no grupo recentemente contratado, para justamente poder estar ouvindo todos vocês e estar estudando essa situação da qual nós estamos aqui debatendo. Então, eu estou aqui hoje representando a Serra Leste e o Sandro para justamente ouvi-los e levar todas essas considerações ao empreendimento para serem discutidas internamente. Doutor Breno, eu só queria, gostaria só de uma indagação. A empresa, ela tem conhecimento desses fatos narrados aqui na audiência pública? Desses depoimentos feitos, dessa contaminação da água, dessa agressão às nascentes? eu fui... Ah, tá bom. Desculpa. Eu estou tomando conhecimento dessas narrações agora, justamente para poder tomar essas medidas dentro do empreendimento. Perfeito. Vamos ouvir agora como o doutor Bruno, Breno, não tem como tratar, porque ele está tomando conhecimento das denúncias, das declarações feitas pela sociedade aqui. No final, nós vamos tirar um encaminhamento aqui e apresentar alguns requerimentos para que possa ser aprovado na próxima reunião. eu quero convidar para fazer as suas considerações Claudete Gomes Ferreira, moradora do Corvo do Jusso da Comunidade de Barreira de Cima, município de Goiães, para as suas considerações. Boa tarde a todos. A minha família, que está ali, meu pai, meus irmãos, meus amigos, a todos os componentes da mesa. Eu, em nome da comunidade da Barreira de Cima, eu agradeço o imenso carinho do deputado Celinho, que foi até a nossa comunidade, nos fez uma visita, conheceu a nossa realidade de perto. E eu me emociono ao falar da minha comunidade, porque foi nela que vivi minha infância, tomando banho nos rios, brincando com os amigos vizinhos. E foi de lá que cada uma dessas pessoas aqui representadas criaram seus filhos que se tornaram cidadãos de bem. E agora, vinda a mineradora chegar e acabar com tudo, a nossa história, os nossos valores, onde vão ficar? Ver meu pai e minha mãe com noite sem dormir, com medo, com segurança à sua porta, com marco de mineração na beira dos terreiros, sem direito de ir e vir de suas terras, onde foram do meu avô, e que futuramente será da minha filha, era o nosso sonho, lugar onde as crianças poderiam brincar e viver um pouco da nossa história. Lá, na verdade, são mais de 20 nascentes sendo destruídas, os animais morrendo, e as pessoas da minha comunidade, quando eu vou lá, me olham com desespero, porque nunca saíram dali, não sabem para onde ir, não sabem como vai ser, vendo toda a sua história sendo entupida por uma máquina, tudo isso por causa de um dinheiro, de um empreendimento. E eu convido, vou só finalizar, eu fico muito emocionada, eu convido a cada um de vocês a ir lá na nossa comunidade, conhecer a nossa realidade, conhecer um pouco da nossa história, porque lá, na verdade, tem muitos idosos, mas aqueles idosos ali têm uma família numerosa, cheia de amor e carinho. eu olho hoje para o meu pai, meu pai não sabe ler, não sabe escrever, mas eu sou formada, pós-graduada, e tudo, tudo que eu tenho, tudo que minha família tem, é aquele senhor ali, que nos deu, nos deu amor, carinho, trabalhou de sol a sol, na enxada, não tenho vergonha de falar, na enxada, na foice. Meu pai, às vezes, no tempo de chuva, ele, no tempo de chuva, ele saía de vizinho a vizinho procurando um emprego para, no final de semana, ele comprar o nosso sustento. No tempo de escola, nós éramos cinco filhos na escola, e foi de lá que meu pai nunca deixou faltar um caderno, um lápis. Foi de lá que minha mãe fritava uma banana, fritava um ovo, tudo colhido daquela terra. Meu pai vinha na cidade, levava para a gente, somente macarrão, às vezes arroz, não é, pai? E tudo foi retirado. Nós, com 20 anos, nunca fomos em um hospital, porque era uma terra saudável. Aí vem a mineradora, adentra lá, corta as árvores, mata a nossa nascente. Mas, independente disso, não está só matando a nascente, está matando a vida de cada um ali. estão todos, todos psicologicamente abalados. A gente olha e não tem como fazer nada. O direito minerário dá eles tudo. Mas e a nossa vida? Como que fica? Nós somos cidadãos de bens. E minha mãe, logo após a mineradora entrou lá, ela foi na nascente, é o ponto turístico dela, todo final de semana, é ir até a nascente fazer a limpeza da mesma. Ela chegou lá, 20 metros da nascente, tem os marcos, onde eles estão derrubando as árvores. Minha mãe chegou em casa, ela passou mal, ela ficou 40 dias sem nos reconhecer como filhos. Ela perdeu a memória, ela não conseguiria mais voltar para a roça. E hoje ela faz tratamento psiquiátrico, ela toma remédio para dormir, ela liga para a gente, ela manda mensagem todos os dias. Está chegando ali, gente, olha lá, a mineradora está destruindo, está entrando na cerca, meu pai não dorme. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos órgãos competentes aqui presentes, das pessoas que estão ouvindo, que tivesse um pouco de empatia pelo ser humano, que pudesse ir lá, conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa história, e viver e saber o que realmente a gente vive. Por hoje é só. Agradeço a todos. Obrigado aí. Claudete, um depoimento emotivo, falando pura verdade. E chega a deixar a gente um tanto quanto até revoltado, porque quando a mineradora chegou lá, sabia que tinha vidas lá, sabia que tinha ser humano, pessoas morando, e depois de tanto tempo já explorando, você poder ver agora esses depoimentos fortes e que trazem uma preocupação muito grande para nós. Nesse sentido que a gente constrói o debate, é nesse sentido que a gente faz a escuta, e ninguém melhor para quem está vivendo o dia a dia para poder manifestar o que está vivendo. Então, até fico assim um pouco preocupado e até faço um certo protesto, viu, doutor Breno? Porque eu esperava que a empresa Serra Leste, pelo período que ela está já explorando, viesse aqui para falar alguma coisa mais conclusiva. A Serra Leste entrou sabendo das suas responsabilidades e chega para uma audiência para fazer uma escuta, para saber o que está acontecendo de mal para a sociedade. Então, isso é um pacto muito preocupante. Eu acho que, quando acontecem as licenças, todas as licenças, elas têm as suas previsões. e a gente esperava que a empresa Serra Leste poderia até concordar realmente que estariam acontecendo fatos de forma errada e que esperariam uma resposta de tomar medidas. Mas, nós temos órgãos ambientais, como está aqui hoje representando a Semad, a Supran, eles receberão um relatório feito pelo doutor Mauro Menezes, depoimentos feitos pela sociedade, os moradores do bairro, da comunidade, e que vamos ouvir agora vocês para que ele possa apurar de forma inloco, presente, e averiguar e tomar as posições necessárias. porque com a vida a gente não brinca, não. É como diz o doutor Mauro, o buraco vai ficar lá. Explorou o minério, tirou o minério, levou, depois fica uma cratera enorme lá. Quem vai pagar esse preço? Então, a sociedade tem que estar sendo muito bem respeitada. E eu estou percebendo que não tem tido uma preocupação por parte da direção da mineradora. Mas nós vamos passar agora para a fase dos debates. Eu quero aqui agradecer os convidados que estão na mesa pelas informações prestadas e já dar início a esses debates. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone. Todos vocês têm microfone embaixo, têm que se dirigir ao microfone. No momento que se dirigir ao microfone, se estiver representando alguma entidade, dizer o nome da entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação. Então, você tem que identificar seu nome e a entidade que você representa. Se você não representa entidade, só o seu nome desta reunião. Cada inscrito, nós vamos disponibilizar para vocês, cada inscrito, até cinco minutos para fazer suas considerações. se for menor, não tem problema, para fazer suas intervenções. E nós estamos aqui com a lista já de convidados, se inscreveram, vão começar a ouvir. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra Cláudio da Silva, do Barreiro de Cima, para que possa fazer a sua intervenção, Sr. Cláudio. Por favor, só dirigir ao microfone. Sr. Cláudio, aqui embaixo. pode ser isso. Boa tarde, gente. Agora, o negócio é o seguinte, esse que é, eu tenho, eu tenho 69 anos que eu existo nesse lugar. Eles não me fazem proposta. Com todo mundo que eu tenho conhecido, algum caminhoneiro, alguma pessoa a mim, eles falam que já acertaram comigo, como que eu vou ficar? Eu vou sair de lá sem direito a nada? Quer dizer, que eu tenho lá os 69 anos, se eu soubesse que eu ia acontecer isso comigo, eu não tinha pagado imposto na minha vida, que eu chegava para fazer compra, quando eu estava com a minha família pequena, o negócio é o seguinte, eles me avisavam, você tem que pagar o imposto. Eu deixava de comprar uma coisa a mais para a minha família para pagar os impostos. Hoje, o que eu estou recebendo? Veja para vocês verem. Tem lá, pós-praca por todo canto, igual ao da Amado, e nós não temos direito a nada. Se uma criação nossa salta para lá, eles não querem deixar nós entrar lá, eles não são donos de nada, eles não compram, não me pagaram, eu não dei ordem de nada. Como que é assim? Será que o mundo é bom só para quem é rico? Eles têm que ver que o pobre também tem que viver. Não é assim que pensa, não. Porque o dinheiro vale muito, mas que vale a nossa vida e a nossa saúde, a nossa amizade, porque a gente, com muito dinheiro não temos amizade com ninguém, não vale nada a nossa vida, nós temos que viver com todo mundo. Eles não pensam isso, não. Eles pensam o lado deles e o sujeito que estiver lá, do jeito que nós estamos sofrendo, com poeira, poeira, caatinga de óleo, a nossa água vai acabar e eles não fazem proposta. E tem outra coisa também. quando eu estou de dia em dia está firmando uma porta da nossa cozinha. Que lei é essa? O que tem esse saber na nossa vida? E tem uma coisa, o dia que está a criação minha no meio da própria ebate que está instruindo, eu vou lá e tiro ela. O Guadamara, se quiser bater no meio, bate. Pobrema é dele. Que se ele é homem, eu também sou. Estou velho, mas não estou morrendo ainda não. Graças a Deus. Deus me ajuda muito. Eu estou vivo até hoje que eu já sofri muito na minha vida, principalmente para criar a minha família. Mas, graças a Deus, tem prazer, porque tudo não é contra mim. Contra mim é esses que não pensam no lado do pobre. Mas Deus vai ter dó de nós. Eu não estou assim. Se eles não quiserem me pagar, fazer aquela coisa, arrancar, distrair na capoeira toda, julgando no mapa, enterrando-o e não me paga nada, eu não faço proposta. Se eles quiserem fazer uma coisa comigo, eu vou aceitar. Expor minha divisa no lugar que eles arrancou e não entram o palmo que é meu. Por favor. Ou então, esse não vejo o que é que eu posso fazer. Que sair de qualquer maneira, eu não vou sair. Por quê? Se eu sair de lá sem dinheiro, sem lugar a dividir, pensa para vocês verem. É a mesma coisa de eu sair para o cemitério. Se eu trabalhar a vida inteira, não tenho direito a nada, eu acho por conta de minério. É só esse que eles têm direito. Não é assim, não. Eles têm que ver o lado deles e o meu. Que nem a minha dona. A minha dona está lá vivendo a troca de remédio, com cinco quadrados de remédio todo mês. Ela gasta oito cemestas reais com o dinheiro que a aposentadoria é dela. O que adianta? Eu não vejo isso, não. Por depois desse que aconteceu isso. o negócio é o seguinte. Vê aí o que pode fazer. Assim de... Assim, eu não tenho vontade de sair de lá, não. Porque lá, que foi o meu sofrimento de viver, cuidar da minha família, eu pedi muito a Deus de estar da idade que eu estou hoje, porque não é fácil aguentar e Deus me ajudou que eu aguentei a romper. Hoje era para me viver tranquilo, não estou vivendo. Por quê? Diz o sossegado, ninguém manda nada, é só eles que mandam tudo, sem comprar e sem pagar. Quer dizer, se eu fosse invadir o que é Deus, eles iam deixar? Eles não iam. Eles punham a guarda e matavam todo mundo, porque eles têm poder, mas eu tenho Deus por mim. Obrigado, Sr. Cláudio. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Sr. Cláudio. Sr. Cláudio, o senhor pode ter certeza, Sr. Cláudio, que do depoimento do senhor e essa casa, como eu disse no início, é uma casa do povo, essa comissão aqui é uma comissão do trabalho, da Assembleia Legislativa, da Previdência e de Assistência Social e nós vamos tomar providência. Os direitos têm que ser respeitados. E o senhor pode ter certeza que o senhor não está desamparado, não. E eu volto aqui a fazer um apelo. nós vamos tomar todos os encaminhamentos necessários para que o direito de vocês sejam garantidos e sejam respeitados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, gente, fazer aqui promessa. Nós estamos fazendo um compromisso com vocês, desta comissão, dos parlamentares dessa casa, de apurar. Tão logo a Supran possa fazer a apuração do relatório que vai ser apresentado à Supran e ouvir atentamente a cópia dessa ata que vai ser encaminhada para a Supran, nós esperamos o retorno da Supran para que a gente possa ver solução para tudo que está sendo de forma cruel, covarde, com vocês. Mineração nesse Brasil, nesse estado, é importante. Mas eu não consigo mais assistir o crime que aconteceu em Brumadinho, eu não consigo assistir o crime que aconteceu em Mariana, e tem muita mineração pronta para poder acontecer de novos crimes desse estado. E aqui a gente está assistindo um crime que está sendo proposto, que está sendo realizado aí, nesta comunidade de barreira grande. Mas vamos aguardar barreira de cima. Nós estamos aguardando, nós estamos ouvindo e encaminhamentos serão feitos. Só pode ter certeza que vocês nunca tiveram tanto problema de saúde depois que a mineração começou. Nunca tiveram. Agora, o que é isso? Isso é impacto. Isso é razão da agressão que vocês estão sofrendo. E isso tem que ser reparado. Tem que ser reparado. E indenização, se tiver de ser feita, tem que ser feita. Quero convidar aqui para fazer uso da palavra o Jurandir Alves Andrade. Dirige o microfone, Jurandir, fala seu nome e pode fazer as suas intervenções. Boa tarde a todos. Eu sou o Jurandir, morador desse córrego e quero testemunhar todos esses que foram passados aí no vídeo, todos os impactos que a gente vê lá acontecendo na comunidade. e quero dizer o seguinte, que nós estamos correndo risco de vidas imediato, porque os próprios vizinhos que moram abaixo da mineradora, mais próximo, estão correndo risco de pedras desse tamanho rolar lá de cima que já rolou pedra, ficar para baixo, parar no quintal deles. Então, se tiver um trabalhador lá no quintal, uma criança andando lá, vem uma pedra lá para cá de uma hora para a outra, corre risco de vida. Então, a gente pede para ter essa prevenção antes que ocorra o pior. Obrigado. Obrigado, Sr. Jurandir. Convido agora para fazer-os a palavra Lucimar Pinto, vereadora de Goiães. Vereador. Boa tarde a todos. Não preocupa, não, porque sempre chegam as correspondências como Lucimara, senhora Lucimara. Aí, quando alguém liga e que eu responda alô, pensei que era mulher. Mas acontece, sim. Em nome do deputado Celinho, quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes e acompanhando, olhando o que vai acontecer com essa triste história. Sou vereador em Goiães há alguns mandatos e estamos assistindo direto direto essas situações. A situação da barreira, para ser sincero, eu não conhecia. Através de um curso que a gente está fazendo aqui em BH, fomos convidados pela Leilinha para acompanhar, nosso colega vereadora também, e cheguei aqui e estou vendo essa triste história. mas não é novidade, porque nosso Estado está convivendo com isso há muitos anos, conforme aconteceu em Mariana, histórias são destruídas e levaram histórias, levaram fazendas antigas que existiam lá e o resultado sempre é o mesmo, conforme disse o moço ali, vence, são os grandes, os pequenos estão sempre no prejuízo. Para o Madino, eu vou que essa triste história de mortes e mais mortes, ainda tem corpos que ainda não foram encontrados. Então, será que essa história, qual a história que existe? A história foi destruída junto dessa história, vidas, vidas e vidas. Nós temos também situação em Goiães, quando também está chegando mineradora para lá, quase dentro da nossa cidade, e fomos conversar com o rapaz, o responsável, ele disse, e perguntei para ele como é que esse minério é minério lavado? Ele falou, não, é minério úmido. Então, famoso engana trouxa, o minério é lavado, o que é minério úmido? A mesma coisa. Eu quero deixar claro para a população da Barreiras, que é o nosso distrito de Goiães, que nós estamos juntos, sim. E a história é muito mais séria do que pensávamos. O Jurandir é uma pessoa que eu conheço, assim que ele comprou o pedaço de terra dele, ele e a esposa dele, tive a honra de conhecer, onde eles tinham comprado, a alegria que estava naquele pedacinho de terra. E hoje eu deparo com o Jurandir aqui na Assembleia, para uma reunião, nessa tristeza. O risco que estão correndo de pedras rolarem, sem contar outras histórias, de árvores, pessoas que hoje que praticamente quase não tomavam remédio, estão aí hoje vivendo na base de cinco remédios. Sabe o que pode acontecer? Essa história também se finalizar. Para a semana. Muito triste, mas, infelizmente, isso pode acontecer. Gostaria de deixar bem claro que estamos juntos nessa história, sim. E fiquei muito sério, sim. Quando eu vi essa turma da barreira aqui, eu falei, meu Deus, saíram lá daquela barreira para vir aqui, para tentar brigar por uma coisa que é deles há quantos anos? E a mineradora chega, aí os grandes chegam e destruem. Agora, eu estranhei também quando o engenheiro disse que está conhecendo essa história aqui. Aqui? Há quantos anos? Meu Deus, olha, precisa, sim, acompanhar mais de perto. Eu não, aquele rapaz que não deixou a doutora entrar e eu sou... Olha, realmente, ele não tem culpa mesmo, não. Igual ele falou, eu trabalho aqui, que está levando o pão para casa. Mas é assim mesmo que acontece. Coloca os fracos na frente para barrar. Ninguém vê a cara dos grandes, não. Você só vê aqueles pequenos que estão precisando do trabalho. E os sofredores aqui também que fazem questão de não ver. São essas pessoas. Não será dinheiro que vai resolver o problema deles. Eles não estão falando disso, eles estão falando da vida. ou esqueci o nome do moço mais velho ali, o pai da... Sr. Cláudio. Ah, 69. A vida ali. Aí vai acabar essa história. Que nem ele disse, sem dinheiro, sem terra, sobrando bem poeira e a falta de água. Estamos juntos. Muito obrigado pela... ter concedido esse espaço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido agora para fazer uso da palavra Sara Moreira, do Barreiro de Cima. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Sara, sou esposa do Vander Lusso, também proprietária, atingida, vizinha do Sr. Cláudio. Vou tentar falar, porque... Fica tranquila, Sara. É muita... emoção nesse momento ver essa luta nossa. Eu falo por mim e por todos os moradores, porque nós temos uma história, nós queremos a liberdade de viver, porque é muita luta, a conquista nossa. O Sr. Cláudio falou que eu respeito como pai, também, uma história linda de família, a história nossa, de tanto suor para conquistar o que é nosso, meu e do meu esposo também, e de toda a família que está ali reunida com esse propósito de garantir uma história, uma vida digna, o que é justo. E o que nós pedimos para a mineradora é isso, que ela coloque no nosso lugar, que ela não olhe só o materialismo, o mau sentimentalismo, a emoção, o sentimento de ter uma terra, de ter uma vida ali, pela criação, pelo meio ambiente, pelas nascentes, pela vida. Porque, sem água, não tem vida, não é mesmo? Pelo meio ambiente, gente, eu estou até lembrando que quando nasceu um bezerrinho, meu esposo chamou para a gente ver, e quando ele nasceu, acompanhando o nascimento, os passos, o andar, e hoje eu pus o pílido nele de pequeno. Quando eu chego lá, eu falo pequeno, ele veio, levanta a cabeça e olha, a coisa mais linda que a gente tem que ver é a criação, é um plantar, ver uma árvore crescer, o fruto que dá, a gente poder colher da terra o sustento, ver o clima totalmente diferente, os cantos dos passarinhos e tudo sendo destruído por interesse próprio deles, sem eles chegar, convidar a gente, como já foi falado aqui, de nos ouvir, eles não querem nos ouvir, eles passam por cima de nós como tratores, como máquinas, não tem sentimento, não tem nada. E a gente precisa disso, que eles valorizam isso, as nossas conquistas, o nosso dia a dia, a nossa vida e, principalmente, a nossa saúde. Meu esposo não está bem de saúde, eu não estou bem de saúde, a família da Claudete, sou, Cláudio, sou esposa, não só nós, mas todos os moradores que vivem ali, que você chegar e ouvir, olha a situação que se encontra, a poeira atingindo tudo, atingindo as criações, eu não tenho mais pasto para as minhas criações, imagina você ver elas morrendo de fome e, do lado da miradora, cheia de branqueária, verdinha, bonita, as vagas vão querer invadir, e o que eu vou falar? Não vão, como se disse, cuidar delas, a gente tem que ter sentimento com uma criação, elas também têm sentimento, eu acho lindo quando a gente chama elas, elas vêm todas reunidas, todas juntinhas, a gente tem que ser isso, e nós estamos aqui, nós estamos um povo unido, o mesmo propósito, a mesma visão, e a mineradora está acabando com isso. A gente quer hoje nossos direitos, a gente quer hoje justiça, que tudo o que está sendo feito aqui seja valorizado, seja gravado, e que realmente vocês, nós pedimos a vocês, ajuda, nos ajuda a vencer isso, a conquistar isso, nós, Goiães e outros lugares que foram citados, que estão com a mesma situação, que a nossa também. Nós pedimos socorro, como tem escrito ali, o córrego dos justos pede socorro, Serra Leste, não destrua nossas nascentes, não destrua nossas vidas, que nós conquistamos com tanto suor, que é tão bom ter o final de semana, a gente poder passar junto com a família, todos ali sofrendo ali do melhor que tem, imagina chegar, vocês não podem ir, porque não tem água, só tem poeira, não pode comer da fruta, e aí, acabou tudo, e aí, o que vai nos restituir? E Deus fala que a gente tem que lutar, que Deus é justo, e Deus vai nos restituir, e tudo o que eles fizeram para destruir, Deus vai tornar-se bênção em nossas vidas, porque nós temos um Deus que peleja por nós, e vocês também, agradeço a vocês, vocês estão também unidos com a gente, com esse propósito de vencer isso juntos, de lutarmos isso juntos, de vencermos mesmo. então a Serra Leste tem que ouvir isso, ela tem que fazer algo para modificar isso mesmo, sabe, ela tem que ouvir isso, ela tem que saber o que está acontecendo, o que está passando ali, não é só buscar os interesses dela, ela tem que olhar os nossos interesses, tem que olhar, como a Sônia Cláudia falou, cuidar, cuidar das pessoas, cuidar das vidas, cuidar da comunidade, trazer algo que traz retorno para a gente, vida, a gente é progando vida, que você entre, converse com a gente, nos ouve, nós precisamos de ajuda, de socorro. Eu agradeço a vocês. Obrigado, Sara. Nós vamos apresentar, Sara, diante dessas denúncias, diante dessa manifestação sua, é que nós temos que solicitar uma imediata posição do Ministério Público de Minas Gerais, e de apurar isso, eu acho que o caminho que nós teremos se confirmado é suspender essa mineradora do serviço o mais rápido possível. Nós vamos solicitar, nós vamos apresentar requerimento, mas, a gente fica me perguntar, talvez o doutor Breno, representante da empresa, possa falar aqui nessa audiência, pelo menos isso, diante do depoimento, será que tem algum serviço social dessa mineradora visitando as famílias para saber como é que estão? Será que essa mineradora tem algum trabalho na área da saúde de apurar o que pode fazer para essas famílias? Então, são perguntas, doutor Breno, que vocês têm que responder para nós. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, e isso é razão de uma agressão que vocês estão fazendo, um crime que estão cometendo. Então, vamos apurar. vocês têm o direito de se posicionar emotivamente que vocês estão vivendo na pele. Nós não vamos de maneira nenhuma fazer sensacionalismo, não, nós vamos buscar que isso possa ser apurado com todo o empenho e não deixar que essas coisas continuem. Respeitar o ser humano, respeitar o direito das pessoas é o mínimo que a gente pode ter. E Minas tem aqui os órgãos para poder fazer isso e nós vamos buscar isso de uma forma muito firme para a gente poder ter esse resultado. Convido para fazer o uso da palavra Maria do Socorro Souza, que vai também poder fazer. Maria, fala seu nome, está bom? Para a gente poder ouvi-la. Olha, meu nome é Maria do Socorro. Eu fiquei sabendo de uma reunião que ia ter na mineradora e convidaram a comunidade que não tem nada a ver com nós e não nos convidou. Aí eu falei assim, gente, isso é muito sem graça, logo nós que estamos sendo atingidos, nós não vamos nessa reunião. Aí eu comuniquei com os meninos que são todos meus parentes lá do lugar e a gente bolou um plano e nós fomos. Falei, com respeito, vamos escutar, vamos ficar calados. Na hora que a gente chegou lá, a moça é do meio ambiente e ela começou a fazer a palestra dela lá e perguntou para nós de qual, que água a gente usava, será água de... Para ela, nós todos da comunidade usávamos água tratada. Aí, na hora que a gente começou a falar, até meu primo falou, não, a nossa água é da nascente, inclusive a mineradora está secando, está secando a nossa água. Eles puseram nós para fora, puseram nós todos para fora, mandaram nós embora. Eu não fui, eu não fui, não, fiquei até o final, escutei tudo direitinho, inclusive a moça que estava dando a palestra para nós falou assim, tem algo errado, essa comunidade realmente, ela não está agindo errado, não, essa comunidade, tem algo errado, eu vou ver o que é isso que está acontecendo. Mas, como ela estava lá prestando serviço para a empresa e tudo, ela não apareceu, ela não apareceu para ver que algo errado tinha, porque o povo estava agitado daquele jeito, não. Mas, que nós fomos tocados de lá, nós fomos. Eu falei, eu não fiz nada errada. Tocados por quê, Ana Maria? Quem tocou vocês na empresa? O Cícero, o chefe lá de dentro, o chefe lá de lá, o gerente da empresa, tocou nós, tocou todo mundo, o gerente da Minas, entrou muito agitado e tocou nós. E o segurança estava lá, tratou nós muito bem, o segurança e tudo, e estava lá do jeito que ele estava, porque ele é um funcionário, ele é um trabalhador. Mas, o gerente, o chefão de lá de dentro, vou te falar, tratou nós muito mal e expulsou nós de lá. E eu falei, agora pronto, eu ainda tinha esperança de algum dia eles chegar lá para negociar, porque o próximo terreno atingido vai ser o do papai, esse dessa água bonita que vocês viram aí é o do papai. Eu chorei demais e falei assim, pronto, agora nós estamos encravados mesmo, porque quem eu achei que algum dia ia chegar para negociar com a gente dignamente e tocou nós de lá que nem cachorro. É só isso que eu queria falar. Vai ter as considerações finais e você vai falar. Dona Maria do Socorro, lá eles calaram a senhora, mas aqui não cala, não. Aqui vocês vão falar tudo o que vocês têm que falar. E isso está sendo gravado, está sendo telecionado e aqui nós não vamos calar, isso é casa do povo. não tem que falar no microfone, mas é porque tudo está registrado. Então, nós vamos levar esse processo à frente. Doutora Giovanna quer fazer uma consideração na sua fala. Eu quero falar aqui rapidamente que nessa nós chegamos a Claudete, me informou dessa reunião que era uma coisa sigilosa, parecia, pelo menos, só estavam sendo convidadas pessoas que não eram atingidas, como ela falou aí. quando eu subi, que cheguei para a reunião, então, esse Cícero foi entrando na sala e falou assim, aqui não se pode fazer perguntas, tem que só ouvir o que a pessoa está falando. Lembra, Sara? Lembram vocês? Então, eu falei com ele assim, mas a gente precisa fazer perguntas. aí a moça que estava prestando serviço, ela já tinha falado que aquilo ali era um documento que eles precisavam para a liberação de alguma coisa que eles faziam. Quando eu falei isso, o Cícero saiu de lá, encostou perto de mim com um revólver. Lembram-se disso? Aí eu falei com ele, mais uma vez, te avisar que não tenho medo. Agora, é estranho que vocês chamem só pessoas que não estão atingidas. E, nesse momento, eu saí da sala, todo mundo me acompanhou e fomos direto ao Ministério Público. Sérim, então, o Ministério Público de Goiães já tem, depois todo mundo, ele pediu que todos voltassem lá, atendeu com muita delicadeza e interessou-se muito. Então, é dessa forma que estão acontecendo as coisas com a Serra Leste. E registrar outra coisa, que sempre me incomoda muito. O local para reunião é um container, um container adaptado para reunir com a comunidade. Obrigado, Giovana. Convido agora, para fazer uso da palavra, a vereadora Leila Rosa, representando o povoado de Barreira de Cima. Boa tarde a todos. Meu nome é Adleila Rosa, sou mais conhecida como Leila ou Leilinha. Estou como vereadora da minha cidade de Goiães. E, assim, tudo o que foi dito não é para que os que estão aqui presentes se comovam. São histórias vividas, reais. Eu, desde criança, frequento a Barreira de Cima. eu, a Fátima, sentada aqui à frente, eu ia para a casa dela, ficava 15, 20 dias e chorava para voltar para Goiães. São moradores que vão a Goiães só para receber o salário, agora aposentados, e voltam para casa. E, quando eu encontro em Goiães, eu falo, fica aqui hoje. Não, nossa, eu não posso chegar aqui porque a minha cabeça começa a doer, eu não sinto bem, eu só me sinto bem quando eu chego na minha casa. Então, assim, são pessoas sofredoras e que agora não têm seus direitos, não conseguem ser ouvida por uma mineradora que simplesmente chega e fala não, acabou tudo, não importa para onde vão, não importa se estão com problema de saúde. Quantos remédios a dona Edelves está tomando agora? Noites de sono que não conseguem dormir mais porque não têm mais a paz que tinha antes. E, assim, eu estou com vocês para o que precisar e espero que seja tomada uma providência por parte da mineradora. Eu sei que, para eles, eles não importam porque eles nem sabem o que é viver na zona rural, não sabem o que é trabalhar no sol quente, o que é roçar um pasto, não sabem o que é acordar quatro horas da manhã, faça sol ou faça chuva para tirar leite, para criar os filhos. Eles não sabem o que é isso, mas o que tiver que ser feito, nós, Celinho, José Maria, a doutora que falou muito bem, nós iremos fazer. E é só para o momento. Obrigada. Obrigado, vereadora Leila. A gente tem que parabenizar o parlamento da cidade de Goiânia, por estar presente nessa audiência, como foi o vereador Lúcio Mar, como está sendo a vereadora Leila. Os vereadores de 2018 tinham que estar presentes na hora que deram o direito dessa exploração. mas a gente nunca é tarde para a gente poder rever os erros cometidos. Eu quero convidar aqui também para fazer uso da palavra o vereador Júlio Carvalho. Presente? O vereador Júlio Carvalho, ele é da cidade de São José do Jacuri. Mas peço a você, vereador, para identificar o nome de la cidade e de qual Câmara, tá? Júlio Carvalho, vereador da cidade de São José do Jacuri, eleito por quatro mandatos. Três vezes no primeiro lugar. Então, estou muito emocionado com a situação do senhor Chico, que 70 anos mora lá. Foi nascido sua juventude lá, depois criando a sua família com quatro alquê de terra. Então, é compreendido um dia com máquinas arrombando o seu arame, entrando com gente armado, que ele não podia nem ir lá para olhar. A criação dele ficou aberta lá e ia para outro lugar. Ele não tinha o direito de retornar à sua criação, porque eles não deixavam. Então, dois fatos. Eu ia falar outras coisas, mas já falaram, o tempo é breve. Então, como que um velho, de 70 anos, vai largar tudo, que o piquete está a três metros de sua casa? Então, vão desmanchar tudo. Então, eles vão para a cidade, fizeram um depósito, para ele, e Jório, que não dá para comprar um lote em Goiães? Que direito de posse é esse que um homem desse tem? Então, onde está a nossa Constituição? Estão arrasgando ela, jogando fora. Então, é a minha. E eu não sou de lá, mas vou lá, porque um filho dele é meu genro. Então, eu sei o sofrimento dele, dessa idade. Um homem do idade dessa não aguenta um bate desse, não. Porque é muito. Então, e outro detalhe. Nessa reunião que teve lá, eu estava presente, lá dentro da companhia. Então, e eu fiquei abismado com o tratamento desse Cícero. Eu queria que ele estava aqui hoje, para ver se ele tinha coragem de fazer a metade da brutalidade, da falta de educação dele com nós. Não respeitando, não atuando a gente para fora, igual um cachorro, que hoje o cachorro, hoje, é muito bem tratado. Então, eu não dormi uma semana com aquilo na cabeça. Fui, gente, como é que um ser humano pode tratar outro? A doutora lá, de cabelos brancos. Ah, não. Isso me deixou indignado, viu, com essa empresa. Então, é o que eu queria falar. Eu estou muito emocionado. E muito obrigado a todos. Obrigado, Júlio Carvalho. Convido agora para fazer, vereador, agradeço, Júlio Carvalho, vereador. Convido agora para fazê-los da palavra Igor Viana Santos, da Serra Leste. Olá. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer... Igor, identifica o nome, a entidade. Pois não, deputado. Meu nome é Igor Viana Santos, eu sou advogado da Serra Leste. Eu quero agradecer a esta casa pelo evento, eu quero agradecer a população pela oportunidade, porque isso aqui é uma oportunidade para nós ouvirmos quais são as indignações da sociedade. E, com certeza, eu falo aqui, nós estamos tomando nota disso, e realmente é a intenção da Serra Leste estabelecer uma comunicação com a sociedade e estabelecer uma boa convivência. Como bem o deputado disse, a mineração acontece, ela é necessária, mas também a boa convivência também é. Então, eu quero só deixar claro que realmente nós estamos tomando ciência de cada questão que está acontecendo agora e nós vamos tomar providências, obviamente. Ok? Obrigado, doutor Igor. Esperamos que isso aconteça de fato, que isso possa ser de fato chegado às pessoas que estão sofrendo com essa realidade lá em Barreira de Cima. Estive lá, é um lugar lindo, mas é um absurdo um trem desse. O último inscrito, eu quero convidar aqui a Bárbara Carvalho, também vereadora de Goiânia. Deputado, mesa, público aqui presente, que nos acompanha na rede social, boa tarde. Meu nome é Bárbara Carvalho, sou vereadora de Goiânia. Eu queria iniciar agradecendo à vereadora Leila pelo convite para estar aqui presente nessa audiência, para estar sabendo de perto a situação de vocês. retornando, eu quero ir, quero de perto conhecer essa demanda e quero falar que estou com vergonha dessa empresa, de mandar um funcionário recente que peço ao deputado para até conferir se realmente ele é recente na empresa, porque vocês estão sendo omissos. É vergonhoso não ter dado uma... vim aqui para escutar, ok, beleza. Escuta mesmo e nos traga resposta. Entendeu? Essa demanda não é de ontem, não. Não brotou da noite pelo dia. E quero colocar meu mandato à disposição, sou filha de produtor rural e passada de geração para geração. Eu fiquei emocionada o tempo todo, porque eu tenho um carinho muito grande, eu venho para a cidade grande, já quero voltar. Eu sou do mato, eu amo os animais, eu amo fazenda, e lá é assim, o meu pai, o terreno dele é de herança, ele abre mão de tudo para ficar com a terra. E lá produz, lá a gente colhe, lá a gente tem amor. E não é simplesmente colocar preço em uma coisa que tem sentimento, tem uma história, tem tudo. Igual o senhor Claudio falou, agora, que era para mim estar vivendo em paz, olha o sofrimento, olha a peleja dessas famílias. Então, eu tenho certeza que, a partir de hoje, com fé em Deus, vai caminhar e espero que a empresa não seja mais omissa e traga a resposta para essas famílias. E não espere acontecer uma tragédia. E convidar todos para irem na Câmara para a gente passar essa demanda para a população. Meu gabinete, o meu mandato está à disposição de vocês e nós vamos colocar isso mais à parte da população goianês. Vocês podem ter certeza que vocês têm voz e podem contar comigo. Muito obrigada a todos. Parabéns, vereadora. bem, ouvido todas as partes, todos presentes nesta audiência pública, e é isso que é mais importante, fazer essa escuta, dar direito da fala, da manifestação, eu quero aqui passar já a palavra para os convidados para fazer algumas considerações finais em termos da nossa audiência pública. Após essas considerações finais, nós vamos apresentar aqui alguns requerimentos ser lidos aqui nessa audiência e nós vamos já encaminhar pelo encerramento. Convido para fazermos da palavra Claudete para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao Celinho, ao Sávio, ao José Maria pelo acolhimento, por ter agarrado essa causa com a gente, por ter ido até lá e conhecido a nossa história. E gostaria de falar para o senhor advogado da Serra Leste que vá até lá também conhecer a nossa história, porque a gente nunca foi ouvida. Lá tem pessoas importantíssimas para mim, para todos aqui da comunidade. E é isso, agradecer a minha comunidade e dizer para vocês que a gente vai continuar unida, independente do que acontecer, porque nós somos família não só de sangue, mas a gente tem muito amor. E, mais uma vez, agradecer ao senhor, Celinho, pela acolhida, e por tudo. Como diz a minha mãe, vocês são anjos de Deus nas nossas vidas. Obrigada. Obrigado, Claudete. Convido agora para as suas considerações finais o presidente da Federação, Zé Maria. Quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade que está nos dando de estar aqui presente nesse momento. E os vereadores e vereadoras aqui presentes é de grande importância. Toda a comunidade trazendo aqui o seu relato. Mais do que nunca é vocês que são importantes trazer o relato. É vocês que estão sofrendo. É vocês que sabem. agradecer também o deputado Celinho do Sintocel que não mediu esforços para que essa audiência pública acontecesse. Inclusive, foi em loco a moção. Lá fomos muito bem recebidos pela comunidade que colocou ali o relato para todos nós. E a mineração, mais uma vez, eu volto registrar que na qualidade de presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Estrativas do Estado de Minas Gerais, nós não estamos trabalhando para fechar a empresa nenhuma, não é isso. Nós precisamos do diálogo, do respeito às vidas e ao meio ambiente. Diálogo, conversa, dialogar com a comunidade e fazer, de fato, o que vocês pregam aos quatro cantos do mundo, que está de bem com a vida, com o meio ambiente, em primeiro lugar, humano, que, na verdade, nesse momento, não está sendo verdade. É mentira. E a empresa sabe, sim, de tudo o que está acontecendo, mas são orientadas a se omitir, calar. Então, nós queremos que, contamos aí com o apoio, o Celinho, enquanto deputado e presidente dessa comissão, de nos continuarmos unidos e coesos nessa luta para melhorar a qualidade de vida do meio ambiente, da saúde de toda a população ali naquela região. É isso que nós queremos finalizar e agradecer aí essa oportunidade importante que nós tivemos. muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Zé Maria. Para também fazer suas considerações finais, doutora Giovanna. Eu quero primeiro pedir ao vereador Celinho ou aos servidores da empresa que estão aqui, os trabalhadores da empresa, que a empresa informe se ela tem, e também as vereadoras, alguém peça essa informação se a mineradora tem um serviço social. E se esse serviço social já tem algum cadastro, fez algum levantamento ou visitou as famílias, que me parece que não, porque não tem ninguém aqui que foi visitado. Que a mineradora estabeleça uma comunicação, convoque, uma reunião para conversar com os atingidos. os atingidos querem conversar com a mineradora. É importante. Para colocar também essa situação, porque às vezes o serviço social vai lá, faz um levantamento, fica uma coisa muito técnica, e a empresa ainda não consegue entender. Eu acho que sugiro a vereadora que peça uma reunião de representantes da mineradora com a comunidade, com a Câmara presente. Tudo bem? Nós queremos um espaço na comunidade, nós não queremos nada dentro da empresa, nada. Ela já demonstrou que não tem condições de receber a comunidade, pelo menos com quem está lá nesse momento. gente, por favor, é preciso ser falado no microfone, porque tudo isso aqui está sendo gravado e tem as notas taquigrafas. Se fala fora do microfone, não fica gravado. Está certo? A doutora Giovanna está fazendo os encaminhamentos, caberá a vocês fazerem os encaminhamentos lá nos municípios. Está bom? E nós vamos falar disso aqui também. Então, eu acho que nessa situação aqui a gente já vai ter algumas informações. Mas eu quero fazer um pedido, e tem pessoas aqui que eu acho que elas podem intervir nisso, tem um colega advogado ali, não é, doutor? Que a mineradora retire imediatamente os cadeados, liberando os pastos, porque essas pessoas estão tendo prejuízo, e muito prejuízo, e não são grandes produtores, criadores de gado. É uma economia da qual eles se sustentam. Então, que retire esses cadeados, liberando os pastos para as criações em áreas que não serão mineradas nesse momento. Retire para que, no momento em que sentarmos com a comunidade, com a mineradora ou com seus representantes, a gente construa, então, o que pode ser feito, como é que vai continuar o caminhar. Mas, imediatamente, viu, deputado? Eu acho que tem que ser um requerimento, tem um colega advogado, tem um outro servidor, que retire imediatamente o espaço. Eu acho que a gente não precisa procurar promotor, juiz, ou fazer denúncia internacional. Não queremos sujar nossas empresas, porque elas são importantes para gerar emprego. Então, não queremos, nesse momento, com movimentos que têm essa, como as dioceses, com seus Centros de Defesa de Direitos Humanos, fazer denúncia internacional da mineradora. Obrigado, doutora Giovanna. Todos os seus pedidos serão atendidos pela Socioria da Casa para a gente poder apresentar os requerimentos na próxima reunião da comissão. Com a palavra, para as suas considerações finais, doutor Fabrício Ribeiro, que é o superintendente regional do meio ambiente do Leste Mineiro. Com a palavra, doutor Fabrício. Deputado Estadual Celinho, Estrocel, Presidente da Comissão, demais convidados e participantes. Deputado, gostaria de reforçar aqui o nosso empenho, nós vamos fazer vistorias, fiscalizações para fazer o levantamento disso. também gostaria de reforçar que a equipe da SUPLAN, na sua excelência de técnicos, vem trabalhando em... Internet está ruim. doutor Fabrício, a internet caiu. Deu uma caída. Voltou. Já vem trabalhando, já vem trabalhando, já nessa situação e pode ter certeza que o mais rápido possível teremos relatórios a respeito dessas denúncias que foram feitas. e pode ter certeza também, deputado, que nós estamos sempre abertos ao diálogo, que eu acho que é de suma importância e gostaria também de solicitar à empresa que abra diálogo também com a comunidade, com as pessoas, que eu acho que nós temos que ouvir, sim, o diálogo tem que ser sempre colocado em mesa, não podemos negar o diálogo. Tá bom, deputado? Pode ter certeza disso, que nós já estamos trabalhando para, num tempo mais rápido possível, ter uma resposta para a sociedade, para a comunidade do entorno e para vocês do Legislativo que nos fiscalizam. Tá bom? Muito obrigado. Estou sempre à disposição de todos aqui na Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro. Tá bom, deputado? Um grande abraço. Obrigado, doutor Fabrício. Eu já esperava essa conclusão de vossa excelência porque eu respeito muito o trabalho da Superintendência e eu tenho certeza que todas essas denúncias serão apuradas. Apuradas até que a gente possa ter uma conclusão de uma maneira bem transparente para que medidas possam serem tomadas no sentido de corrigir. Nós, da Assembleia, e eu, enquanto deputado, na propositura dessa audiência pública, não foi no sentido de encerrar as atividades da empresa, mas é para proteger a vida, o ser humano, o direito que as pessoas têm. E é assim que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar sempre neste caminho e nessa direção. Eu quero fazer a leitura aqui de alguns requerimentos que serão aprovados na próxima reunião dessa comissão, só para conhecimento de vocês. Primeiro requerimento, nós, o deputado que esse subscreve, requer, a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAT, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, ao Ministério Público de Minas Gerais, a SUPRAN Leste e também à Mineradora Serra Leste, as notas taquigráficas desta 13ª reunião extraordinária desta comissão que tem por finalidade debater as condições de trabalho e o impacto sobre o conjunto dessas classes trabalhadoras e a população em geral das atividades de Serra Leste. Mineração localizada próximo ao Corro dos Justos na comunidade Barreira de Cima, no município de Goiães, para que sejam apuradas as possíveis irregularidades do empreendimento na atividade mineradora, conforme denúncias apresentadas na referida reunião. requer ainda os órgãos mencionados que realizem visitas e empreendimento para apuração das denúncias. Quero que essa cópia dessa ata seja encaminhada para a empresa, para ela poder saber tudo o que foi falado aqui e apurar, passo a passo do que foi colocado. Também que seja nos termos do artigo 103 da linha terceira do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para suspensão da licença de operação da mineradora Condango, de propriedade da mineradora Serra Leste, até que sejam apresentados os estudos do impacto e os respectivos planos de reparação dos danos socioeconômico e ambiental referente à expansão da área minerada. Também, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informação sobre o volume de produção e de exportação mineral da empresa Mineração Serra Leste, com sede no município de Goiães para os anos de 2020 e 2021. Também, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao secretário especial da Receita Federal em Brasília, pedido de informação sobre o volume da produção e de exportação mineral da empresa Mineração Serra Leste, com sede no município de Goiães. E, por último, também, que seja encaminhado à presidência da Mineração Serra Leste de Goiães, pedido de informações para encaminhar a esta Casa, Assembleia Legislativa, estudo do impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA e outros estudos e outros estudos que evidenciam os impactos socioeconômicos do projeto de expansão da Minas de Condongo. Requer ainda que sejam apresentadas informações sobre o plano de reparação dos danos para os atingidos, identificando nos estudos de impacto socioeconômico. Nós levaremos isso para a próxima reunião da comissão, mais deputados nós aprovaremos e vamos pedir as providências necessárias. Com tudo isso reparado e verificado, nós esperamos que ela possa continuar produzindo, possa continuar explorando, porém, respeitando todos e todas. É isso que nós queremos e vamos tomar essas providências. Não queremos de maneira nenhuma impedir o desenvolvimento econômico de Goiães e região, não queremos impedir que a empresa Serra Leste possa continuar operando, mas que seja feito tudo dentro da maior legalidade, maior transparência. É isso que nós estamos propusendo. Diante de já ouvido todos os presentes, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês pela presença. e aí e aí e aí Obrigado.